Bom, agora vamos à demonstração do relógio de videogame. O microcontrolador para lax propeller não possui um relógio interno de forma nativa. Dessa maneira eu adicionei um RTC, ou Real Time Clock, o DS1338Z da Maxim, para facilitar algumas operações como ler e escrever o timestamp dos arquivos presentes no Memory Card, além de oferecer ao programador uma forma simples de se utilizar o tempo como recurso de seus jogos. Dessa maneira eu adicionei um RTC, ou Real Time Clock, o DS1338Z da Maxim,